Herança digital, segundo os juristas, a ideia, está aparecendo aí na nossa tela, a cartelinha, é que os bens digitais de uma pessoa, tais como senhas, pessoa falecida, tá? Tais como senha, dados financeiros, perfil em rede social e programa de recompensa como milha, poderiam ser colocados como herança. O que você acha disso? Bom dia. Bom dia, Cintilages. Bom dia. É uma alteração muito importante, né? Porque, principalmente nos dias atuais, hoje a internet, ela vem participando da vida em sociedade a cada dia mais, né? E golpes, seja golpes, seja invasões digitais, estão cada vez mais no dia a dia atual da sociedade brasileira. Então, a intenção das alterações quanto à herança digital no Código Civil é realmente dar esse amparo, essa proteção, seja questão de senhas, seja questão de dados, seja questão de bens digitais, né? Hoje, muitas pessoas estão investindo em digitais influências, né? Ou seja, são carreiras profissionais que, antigamente, não eram tão vistos assim. E hoje, pela propagação da rede social, essas profissões têm que ser protegidas. E é um avanço bem significativo no mundo digital. Tá. Então, aí seria, no caso, por exemplo, um digital influencer, alguém que tem milhares de seguidores, ele poderia passar para os herdeiros esse perfil e os seguidores. É como se os seguidores fossem patrimônio. É. O Código Civil, atualmente, diz que ele prevê o direito da personalidade, né? Como é que sendo intransmissível, né? Mas, as situações, geralmente, a intenção dessa reforma, no que tange a herança digital, é realmente permitir que seja resguardado, né? Seja resguardado essa herança digital, para que aquele que possa, para que haja uma verdadeira proteção dos bens digitais. E quando, por exemplo, a pessoa não quiser deixar a herança, quando ela não quiser que tenha um acesso a senha, ao conteúdo digital delas? Aí, ela tem que se manifestar, né? Tem que ter uma... Em vida, obviamente. É, logicamente. Manifestar em vida. Tem que manifestar. Previamente. Teria que o quê? Deixar no testamento? Não, não quero que tenha acesso a minha senha. É o ideal, né? Um documento muito seguro, né? Que é um... Que é uma das previsões, por exemplo. Outro. É, só pegando um pouco do gancho. Que, por exemplo, a questão da doação de órgãos, né? Que é outra alteração. É, eu vou chegar lá. Eu só queria concluir... Isso. O digital, para chegar lá na questão da doação dos órgãos. Lembrando, gente, que isso tudo é um anteprojeto e ainda vai passar pelo Senado, vai ser apresentado hoje, vai receber emendas, tem um prazo para o recebimento de emendas, acho que até dia 8 de maio, depois vai para a Câmara dos Deputados. E aí é exatamente onde mora o perigo, né? Porque o objetivo é promover uma evolução quando, na verdade, pode ser exatamente o contrário. Vamos falar, então, sobre doação de órgãos. Tem também uma alteração que facilita a doação de órgãos e estabelece normas para a reprodução assistida. Assim, a doação de órgãos, né? Até o Código Civil anterior, né? Que vai ser alterado nessa parte da doação de órgãos. A doação de órgãos precisaria ter uma autorização familiar, né? Autorização familiar para que haja a doação dos órgãos daquele falecido, né? Agora, o Código Civil vai ser inovado para permitir, para facilitar que a doação esteja limitada à autorização familiar. Não é obrigatória a autorização familiar, desde que o falecido, ainda em vida, deixe bem claro, né? Por escrito, em testamento, que autoriza a doação de órgãos. Caso não tenha essa autorização ainda em vida, por escrito, a pessoa que poderá autorizar será o cônjuge e os demais familiares. Tá. Vamos falar sobre o divórcio unilateral, que é uma inovação também, né? Como deve funcionar? É. O divórcio unilateral hoje, é no sistema judiciário brasileiro, que sabemos que é uma das demandas importantes. Mas já existe? Não, que existem outros tipos de divórcio, né? Não, o divórcio... Intigioso, consensual. Isso, o divórcio em si, né? Que é muito requerido no judiciário brasileiro. Ah, é porque essa expressão unilateral, ela é própria desse... O unilateral é uma inovação, mais uma inovação desse Código Civil, né? Que vai ser... Que vai entrar em vigor. E quanto à questão do divórcio unilateral, é considerada uma conquista por todos os civilistas, né? Que realmente tira essa obrigação de entrar judicialmente para conseguir o divórcio. Mas basta que um dos... Cônjuges, né? Cônjuges, né? Cônjuges, né? Que provavelmente não vão ser mais, manifeste seu interesse em não continuar sendo cônjuge um do outro, né? Então, deixa de lado um pouco... Essa pessoa vai no cartório? Isso, ela vai no cartório, demonstra a sua intenção, registra tudo, e o outro cônjuge vai ser notificado, né? Notificado previamente, para não ficar... Para ser pego de surpresa, né? É, não tem uma surpresa, né? Eu vi lá que tem bem... É bem claro que não... Ninguém vai ser pego de surpresa, mas a notificação, ela... Ela tem um prazo, inclusive, são cinco dias úteis, salvo engano. Isso pode ser alterado ou não. Então, mas aí, claro que vai ter a problematização disso aí, né? Porque, por exemplo, e quando o outro cônjuge não quiser ser encontrado para ser notificado... Que, aliás, já existe, né? Se faz isso, por exemplo, as pessoas não querem receber notificação de oficiar de justiça, então elas ficam se escondendo, mudam de endereço. E aí, eu acredito que eles vão discutir ainda isso, como seria, né? É, a notificação, tanto quanto citação, quanto intimação, elas não são situações fáceis de ser consolidadas, Seja antes de entrar no processo judicial ou durante o processo judicial. Então, o que é que acontece? Essa notificação será mediante oficial de justiça, pelos meios ordinários, e caso não seja possível essa notificação, por exemplo, oficial de justiça, vai ser encaminhada a citação por edital. Notificação por edital. Ah, tá, entendi. Nossa, deve ser uma situação horrível, né? A pessoa receber por edital, olha, divórcio. Outra coisa também que eu achei interessante foi a ampliação do conceito de família, com a inclusão de vínculos parentais. E isso é, na prática, você incluir famílias que não são as famílias, o pai e a mãe, né? Dois irmãos, a mãe solo, por exemplo, seriam as famílias anaparentais. É, assim, a questão do conceito de família, ele vem sendo ampliado há muito tempo, né? Tanto pelo STF, pelo STJ. E essas inovações do Corte Civil só vem, só vão legislar expressamente o que os tribunais já vêm decidindo, né? É como muitos dizem, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Então, vai ser inovado, vai ser alterado. Essa questão, alterado não, só solidificado, né? Para ter uma segurança jurídica. E quanto à questão das famílias monoparentais, é assim. Ou, com a mudança, não precisa ter um casal em si. Não precisa ter cônjuge para ser considerado família. Pode ser irmãos, pessoas que vivem juntos, mas que não constituem um casal. Não precisa ser uma união estável, não precisa ser um casamento, né? E outra importante alteração, a questão da inclusão, né? Da união homoafetiva e do casamento homoafetivo, né? Que já são decididos pela magistratura brasileira, pelos tribunais. E o Código Civil só vem ratificar o que já vem sendo permitido. No caso do direito de família, na verdade, acompanha bem a evolução da sociedade. Pelo que eu me entendi, é o aspecto que mais promove uma evolução do Código Civil. Porque, assim, ah, mas, como você falou, mas já é regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal, desde 2011, sim. Mas é sempre uma tortura para quem precisa desse direito recorrer a ele quando ele não está no Código que regula a vida do cidadão. E agora vai para lá. Para a gente finalizar, eu queria lhe perguntar também sobre essa legitimação da vida intrauterina. Proíbe a barriga de aluguel e a comercialização de gametas humanas. Que tem, inclusive, no Brasil, uma... já passou até, né? Um projeto que você pode vender o sangue, o plasma. Assim, essa questão da vida intrauterina, realmente, é para resguardar essas situações, né? Dessa comercialização, né? Porque nós sabemos que o Código Civil, ele rege a vida desde a concepção, né? Que são resguardados, inclusive, os direitos dos nascitouros. Então, essas inovações vêm justamente para proteger situações como essa. Para regulamentar essa questão da barriga solidária, da questão da vida intrauterina. Solidária pode, não pode de aluguel, né? Isso, a barriga solidária. Até porque esse é o tipo de relação que não tem como o Estado impedir. Não é verdade? Se três pessoas decidem se ajudar, uma vai ajudar um casal a ter um filho, ninguém vai poder impedir. Agora, se for para vender, aí sim, aí pode. Aí tem uma regulação que está prevista nesse Código. Eu entendi assim. É, a questão da barriga solidária é justamente para ser uma alternativa a mais, né? Não seja só através da doação. Sim. Porque nós sabemos que ainda é um processo burocrático, processo de doação, de adoção, né? Processo de adoção ainda é um processo muito burocrático. E a barriga solidária vem justamente para facilitar para aquelas pessoas que desejam ter um filho, que por condições normais tem dificuldade de ter. E quanto a essa questão, é uma inovação, né? É muito importante, porque legitima esse direito de cada um ter um filho e construir a sua família. Tá certo. Lucas, muito obrigada aqui pelas orientações. A gente vai seguir acompanhando toda essa discussão. É uma discussão super importante, que eu já disse, tem a ver com a nossa vida, né? Então, regula a nossa vida e é importante a gente entender o que vai mudar. Obrigada, bom dia para você. Eu que agradeço.